Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje o nosso programa fala do processo eleitoral dos Estados Unidos, especificamente da situação política e jurídica do ex-presidente Donald Trump. A Suprema Corte do país acaba de decidir que as justiças estaduais não podem impugnar uma candidatura a presidente. Assim, Trump continua no páreo para as eleições de novembro deste ano. A decisão da Suprema Corte foi tomada nesta segunda-feira, 4 de março. A maioria conservadora do tribunal, parte indicada pelo próprio Trump, derrubou uma sentença da Justiça do Estado do Colorado, uma das que impediam o ex-presidente de se recandidatar. Com isso, a partir de agora, nenhum Estado poderá evitar que o republicano concorra às eleições. Ele é acusado de incitar uma insurreição contra o governo do país durante a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Donald Trump se declara inocente e segue franco favorito nas primárias do Partido Republicano, embora tenha perdido a disputa entre os eleitores da capital, Washington, para Nick Haley, a única adversária interna que ainda não desistiu. Até agora, ela venceu em apenas um Estado. Trump levou oito e pode praticamente garantir a indicação, neste 5 de março, a chamada Super Terça, dia em que 15 Estados vão realizar primárias. Se for sagrado candidato republicano, Donald Trump terá pela frente o atual presidente, o democrata Joe Biden. Apesar da recuperação econômica dos Estados Unidos, Biden, de 81 anos, com problemas de memória e andar vacilante, não vai bem nas pesquisas. Perde na maioria e, em algumas, no máximo, empata com Trump. Um conservador, polêmico, classificado como radical, que ainda enfrenta inúmeros processos na justiça. E para falar desse assunto, eu converso online, primeiro aqui com o professor Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional, advogado da União e doutorando em Direito. Converso também com João Carlos Souto, aqui presencialmente, professor de Direito Constitucional, Procurador da Fazenda Nacional e pesquisador, tanto da Suprema Corte, quanto do esquema legal, digamos, como eu chamaria, professor? Sistema legal americano. Sistema legal dos Estados Unidos. Muito bem. Eu primeiro quero fazer uma observação. Eu disse na reportagem que a decisão foi tomada pela Suprema Corte, que tem maioria conservadora. Dessa maioria dos seis ministros chamados ou juízes conservadores, três foram indicados por Trump. Mas, na verdade, a decisão hoje foi unânime. Inclusive, os democratas, os indicados pelos democratas, considerados liberais, também votaram a favor dessa decisão de que os Estados não podem falar em nome de todo o país. Feita essa observação, eu quero começar com uma pergunta para o professor João Carlos Solto. Professor, a decisão vale para todos os Estados, embora se refira ao Colorado, vale para todos os Estados, mas não esgota os problemas jurídicos do ex-presidente Donald Trump. Ele ainda responde a vários outros processos, inclusive do ponto de vista da sua atuação como homem de negócios, não só como homem público ex-presidente. Isso ainda pode complicar, de alguma forma, a situação dele? Qual é a sua avaliação? Olha, pode, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, parabenizar a TV Justiça. E pode sim, ele tem no seu encalço um procurador federal, o que eles chamam de Special Prosecutor, indicado pelo atorne-general Merrick Garland, Jack Smith, um homem muito competente, que já atuou na corte, em cortes internacionais, até com um vínculo republicano, e o Jack Smith investiga justamente a postura dele no que diz respeito ao 6 de janeiro. Além disso, há um processo na Flórida, que talvez ele tenha melhor sorte, porque a juíza da Flórida foi indicada por ele, e é conservadora. E, na Flórida, ele responde ao processo referente aos documentos secretos, ultra-secretos alguns, que ele manteve durante largo espaço de tempo e se negou a entregar, mesmo depois de reiterados pedidos do Departamento de Justiça, que equivale ao Ministério da Justiça, Procuradoria Geral da República, aqui no Brasil. Então, eu citei os dois casos mais complicados. Tem o caso também da Geórgia, que ele responde à questão de, find me, duzentos e tantos votos, que ele pressionou o governador da Geórgia para conseguir os votos, etc. Então, eu citei os três processos mais complicados. Tem um processo também referente à atriz pornô, que fugiu da memória agora o nome dela, é o Rush Manne, que ele pagou através do seu advogado, que inclusive ficou preso durante um determinado espaço de tempo, e que hoje é testemunha contra ele. nesse caso, ele pagou em 2016 para que ela não dissesse que eles tiveram um caso amoroso, e isso poderia afetar a imagem dele na eleição de 2016. Então, resumindo a indagação, a sua indagação, ele sim enfrenta esses casos, como eu acabei de mencionar. O caso de Washington, que é sobre a questão de ele ter insuflado aquela insurreição, é um caso muito complicado, mas ele recebeu um oxigênio da própria Suprema Corte, porque a Suprema Corte marcou o julgamento para 23, 22 de abril. Muito bem, eu gostaria de ouvir o professor Álvaro sobre a mesma questão, mas gostaria de fazer uma observação. Decisões como essa têm um forte componente jurídico, evidentemente, mas há também o aspecto político. É inevitável que uma candidatura com um amplo respaldo, como tem a de Trump na sociedade americana, o Partido Republicano com toda a tradição que tem, com todos os votos que tem, de alguma forma isso repercute. O senhor acredita que esses riscos que ele corre, como disse o professor Souto, suplantam ou não a questão política? Boa noite a todas. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar participando aqui do programa, junto com o professor Souto. Esse é um tema extremamente importante e que tem impacto no mundo todo, devido à importância dos Estados Unidos. E foi muito bom o programa ter sido hoje, depois dessa decisão, hoje também da Suprema Corte americana, que ela, na verdade, já era esperada por esse perfil mais conservador da Suprema Corte norte-americana. Dos nove juízes, seis têm perfil conservador. Então, os analistas políticos e mesmo os jurídicos também já esperavam que a Suprema Corte dos Estados Unidos acabasse revertendo essa decisão da Justiça do Colorado, entendendo que os tribunais estaduais, eles podem impedir que candidatos disputem eleições locais, estaduais, por exemplo, não para cargos federais. Então, a decisão unânime, como você também resultou, é óbvio que ela tem um aspecto político muito importante e ela foi dada um dia antes de um dia muito importante, também no início do programa, foi comentado aí, da superterça, onde 15 Estados vão decidir nas suas primárias quem são os candidatos do partido, no caso do partido republicano. E a situação política, os Estados Unidos parecem um espelho do Brasil, a sociedade americana está muito polarizada e dividida e realmente existem questões relacionadas à própria idade do Biden, muito embora o candidato Trump também não seja um candidato com uma idade muito nova, ele vai fazer 78 anos em junho, então existe sim o impacto, vamos dizer assim, político dessa decisão, mas como eu ressaltei, não há nenhuma novidade, não há nenhuma surpresa. Essa decisão já era meio que esperada por todos. Professor Solto, qual é, digamos, a agenda jurídica que se pode esperar? Que casos são prioritários para o julgamento da Justiça dos Estados Unidos em relação ao candidato Trump? Ora, não se pode dizer uma agenda prioritária, a Suprema Corte não tem uma pauta prioritária, eu digo, com relação a esse caso. Teve agora, no que foi julgado hoje, por que da Super Tuesday, da superterça? Então, ela não queria que houvesse a superterça e o Trump não estivesse no ballot, na urna do Colorado. Então, não há um, digamos assim, do ponto de vista do poder judiciário, ou do ponto de vista de quem acusa que os processos sejam julgados com rapidez. Mas o que acontece? O sistema jurídico americano propicia uma série de recursos, tal qual o nosso. Embora esteja fundado no precedente, nisso e naquilo, mas propicia diversos caminhos, alguns caminhos. O da imunidade, por exemplo, que foi julgado por uma corte distrital, federal, que eles chamam de distrital, eles não chamam nem de federal, eles chamam de US District Court, que aí já quer dizer federal. Nós aqui usamos Justiça Federal, Vara Federal. Ela foi decidida por uma corte distrital, foi para a corte de apelação, foi também para a Suprema Corte. A Suprema Corte não quis julgar o caso, foi um recurso do Jack Smith. O processo retornou e a corte de apelação, a Court of Appeals, sediada em Washington, deu uma decisão contrária a Trump por 3 a 0, com um voto de uma republicana e votos indignados e muito bem colocados. Esse caso vai ser julgado só em abril, que eu me referi há pouco. Então, não há propriamente uma agenda prioritária. Como eu disse, evidentemente, quem acusa, quem está querendo que ele seja punido pelos diversos erros cometidos, quer rapidez. Só um dado curioso, ele tem aí 4, 5 processos, 5 processos, teria que tentar lembrar aqui um a um, mas são 91 acusações, 5 processos, 91 acusações. Isso é relevante assinalar. E eu lembrei o nome da atriz que, do caso do Rush Money, é Stormy Daniel. Muito bem. Bem, há uma questão que intriga muito aos brasileiros e que o professor Álvaro talvez possa nos ajudar a esclarecer. Para nós aqui é estranho acreditar que, se condenado, o Trump possa concorrer e, se ganhar, assumir a presidência dos Estados Unidos. No entanto, isso é possível. Eu pediria que o senhor nos explicasse como e porquê, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A Suprema Corte do país acaba de decidir que ele pode, sim, ser candidato nas eleições de novembro deste ano. Os nossos entrevistados são Álvaro Castelo Branco, online, professor de Direito Internacional, advogado da União e doutorando em Direito. Também, João Carlos Souto, professor de Direito Constitucional, procurador da Fazenda Nacional e pesquisador sobre o sistema legal dos Estados Unidos e sobre a Suprema Corte estadunidense e há mais de 30 anos. No bloco anterior, professor Álvaro, eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor nos falasse sobre essa possibilidade de, se eleito, digamos, se condenado, Donald Trump continuar candidato e se eleito assumir apesar de condenado. E se existe, de fato, na legislação dos Estados Unidos, como isso é possível? Bom, o primeiro ponto a gente abordar aqui é que existe uma crítica no próprio sistema norte-americano da não existência de uma justiça especializada em matéria eleitoral, como existe no caso do Brasil. Nós temos um código eleitoral, uma justiça eleitoral, inclusive com tribunal superior para analisar em grau de recurso. Quando se critica alguns estudos, eu lembro quando eu fiz uma mestrada nos Estados Unidos, eu fiz uma disciplina que chamava Seminário de Direito Constitucional. E o meu professor, ele dizia dessa crítica, né? A Constituição dos Estados Unidos, ela é de 1789, ela tem sete artigos e, se não me engano, 27 emendas. E hoje, talvez, ela não reflita o momento atual, quando ela foi criada, séculos atrás, ela refletia aquele momento, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a Constituição Brasileira, de 1988, é uma Constituição com vários dispositivos, talvez diga até mais do que deveria, mas ela é, de certa forma, elogiada, assim como Constituições Modernas. Então, não há, na Justiça Americana, uma Justiça Especializada e ficamos aí, então, dependendo da Justiça, sobretudo da Justiça Federal Americana e da Suprema Corte, para viabilizar ou não candidaturas. E, pegando um gancho no que o professor Souto disse na resposta anterior, né? É normal um processo demorar, por quê? Por causa, justamente, do devido processo legal. Você tem produção de provas, você tem os argumentos jurídicos de cada parte. Então, de certa forma, esses processos que foram ajuizados contra o ex-presidente Donald Trump estão seguindo um rito normal, né? O que pode acontecer, e também, de certa forma, o professor Souto mencionou isso numa resposta anterior, existe toda uma discussão sobre a imunidade presidencial, se um presidente da República, nos Estados Unidos, ele pode responder por atos cometidos antes da sua coce. Havia, de certa forma, um precedente envolvendo o presidente Nixon, com o entendimento de que essa imunidade era absoluta, mas, mais recentemente, com o ex-presidente Bill Clinton, houve uma mitigação desse entendimento, um entendimento que era possível afastar de maneira temporária essa imunidade. Então, nós vamos ter que aguardar, novamente, o resultado das eleições, ver se o ex-presidente Trump vai ser realmente eleito, e esperar qual será a decisão da Suprema Corte nesse caso, sabendo, novamente, que há um viés político de seis juízes conservadores, que, de certa forma, pode facilitar uma decisão favorável para o presidente Donald Trump. Professor Souto, e do ponto de vista político, qual é a consequência de uma eventual condenação seguida da eleição de Donald Trump? Ele perderia autoridade na sua avaliação? Olha, por razões várias, Trump, hoje, é considerado um dono do partido. Ele domina o partido. Quem é que se opõe a ele? A Nick Haley, que foi governadora da Carolina do Sul, e que está aí ontem, ganhou uma prévia e tal, mas, provavelmente, não vai ser a indicada do partido. E o senador Mitch McConnell, que é o líder do republicano no Senado, e que é um homem conservador, mas preocupado com as tradições do partido. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista do partido republicano, quer me parecer que ele conseguiu, e aí é preciso uma análise mais detalhada, e mais tempo para chegar a qual a razão. Se fala na questão da mudança cultural, étnica do país, o grande número de imigrantes. Os Estados Unidos não é mais um país de WASPs, mas de imigrantes diferentes da visão desses. O WASP é aquela sigla. White Anglo-Saxon Protestant. americano, anglo-saxão e protestante. Então, eu não vejo um grande impacto, embora existam pesquisas que indicam que ele sendo condenado, ele perde voto. Agora, o quanto ele perde voto, isso é incógnita. Se você me permite, Guilherme, eu converso com muita gente aqui no Brasil, porque esse é um tema recorrente. Todos que eu converso, eu digo amigos, professores, procuradores da AGU ou da República, enfim, todos acham que Donald Trump vai ganhar. Eu, particularmente, acho que não. Acho, quer dizer, não tenho certeza absoluta que ele vai perder, mas não será tão fácil como se imagina. Por quê? Porque pouca gente percebe que, de 2016 até 2024, Donald Trump perdeu todas as eleições. Eu vou repetir. Ganhou aquela de 2016 e depois? Perdeu todas as eleições. Ele perdeu a mid-term election de 2018, ele perdeu a eleição de 2020 para Biden e perdeu a eleição de 2022, que, historicamente, o presidente incumbente que está no poder geralmente perde essa eleição. Ele perdeu para Biden. Ganhou na Câmara dos Deputados, mas por uma margem absolutamente mínima. A Fox News, não sei se eu posso falar de emissoras, a Fox News dizia que ia ser a Red Wave. Não satisfeita, ela disse que ia ser um tsunami, a Red Tsunami. Não foi nada disso. E os democratas permaneceram com a maioria no Senado. Então, e sem contar as eleições para governo. Então, quer dizer, e agora ele está mais radical, dizendo que vai permitir que a Rússia invada, e convidar que a Rússia invada a... A Ucrânia, que mantém a invasão. Não, que invada a Europa. Porque ele disse, se não... Ele disse, se não chegar aos 2% para o pagamento da OTAN, eu vou... Ele falou isso, está muito claro. Não seria um excesso verbal apenas? Imagina sim. Não, mas depois ele reiterou, ele falou assim, não, se não... A visão dele é uma visão de um homem que foi a vida inteira empresário. É o primeiro caso na história americana de um homem que nunca exerceu cargo público e chegou a presidente. Antes dele, só George Washington. Mas o país foi inventado por George Washington em companhia. Eu queria ouvir o professor Álvaro sobre essa tendência. No partido republicano, acho que ninguém tem dúvidas. O Trump será o candidato. Dificilmente haveria coisa diferente. Lá na frente contra Joe Biden, é outra história, o professor Souto acredita que, por causa desse histórico recente, resultados de eleições, talvez ele não seja mesmo vencedor, perca as eleições e Biden consiga a reeleição. Agora, Biden vive aos tropeções. A gente viu no começo do programa, ele tropeçando na escada do avião, mas já tropeçou num palanque, tropeços verbais, lapsos de memória, e é um homem de 81 anos. E não conseguiu faturar um feito, de certa forma, do governo dele, que foi a melhoria da situação econômica do país. O senhor acredita que o Biden levaria ou o Trump tem chances reais? Bom, pegando novamente o gancho na fala do professor Souto, ele não está de todo errado, já que nós estamos falando de atualidades. Ontem saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, que, de certa forma, motivou os democratas. A distância percentual do Donald Trump contra o Biden foi de apenas 5%, e essa porcentagem chegou quase a 10%. Obviamente, o sistema eleitoral americano é diferente do Brasil. Você trabalha com colégios eleitorais, onde estados têm peso maior na votação, mas isso demonstra que essa distância, que era maior, diminuiu. Então, existe uma discussão muito, muito importante nas eleições americanas. O professor Souto acabou de mencionar a questão de guerra. Basicamente, óbvio, tem várias discussões, mas existem três pontos focais numa eleição americana. Economia, imigração e guerra. A economia, apesar de não estar tão boa nos Estados Unidos, também houve aí números favoráveis ao presidente Biden, que se aproveitou desses fatores para tentar alavancar a sua candidatura. Mas, na questão da imigração, aí é um mote. É óbvio que existe toda uma retórica, não é? Mas, por exemplo, um dos principais slogans da campanha do presidente Trump, do ex-presidente Donald Trump, e uma das coisas que ele repete nos seus discursos, é que no primeiro dia de seu governo, ele vai fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. E, realmente, esse tema é um tema muito sensível a, eu não vou dizer uma xenofobia, mas há, sim, uma preocupação muito grande nos Estados Unidos com relação ao número de migrantes ilegais, que vem aumentando consideravelmente, mesmo com todas as políticas antimigratórias norte-americanas. e, obviamente, o Partido Republicano e o Partido Democrata, eles discutem aí essas questões, um ponto de vista mais conservador, outro mais liberal. Isso, é óbvio, faz parte de uma retórica política, né? Mas, só para te dar um exemplo, essa semana, um congressista, se não me engano, do estado do Arizona, ele propôs uma alteração na lei do Arizona, permitindo que uma pessoa, um proprietário de terra, pudesse atirar para matar, caso um imigrante invadisse a sua propriedade. A governadora já disse que, ainda que essa medida passe, ela não iria sancionar, iria vetar essa medida, mas mostra como está o clima, esse tema tão sensível para os Estados Unidos, mais que talvez em qualquer lugar do mundo, né? Que vem sendo aproveitado pelo ex-presidente Donald Trump, dizendo que há um fracasso na política do Joe Biden relacionada à imigração. Bem, nós temos mais um tempinho. Quanto tempo temos? Em 50 segundos, professor. Para o Brasil, muda alguma coisa? Em 50 segundos. Muda profundamente. Eu não quero entrar em detalhes. Nem podemos. É, mas observe que... Observe que a nossa tradição de ligação com os Estados Unidos, né? E com Donald Trump lá, vivandeiras que aqui estavam antes e que não tiveram coragem de ir à frente... Talvez agora tenham. Essa resposta encerra, portanto, o Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Participação online de Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional, advogado da União e doutorando em Direito. Também de João Carlos Souto, professor de Direito Constitucional, procurador da Fazenda Nacional e pesquisador sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos há mais de 30 anos. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, arroba rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. E aí E aí